Brasileira Sou, sou brasileira Baila Zamba Não, não, Bamba, Bamba Bamba? Brasil Bamba Vamos lá, então Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Brasil? Brasil! Qual que sim, meu amigo, vamos ganhar o Mundial Mais grande do mundo? Mais grande do mundo! Não! Mas perdeu Queridos amigos, bemvenidos a nosso canal Eu sou Poli Detrás de cámaras está o grande, o único O incomparable, e o que muitas vezes Le cae mal, a frijolada brasileira Fucking Ronix E hoje temos uma entrevista A todos os brazuquinhas que estão aqui em Peru Pasando a super boninho E vendo o seu partido do Brasil Que nos dirão? Ganarão? Perderão? Lo veremos! Vamos lá! O Brasil? Como? O Brasil? Sempre! Sempre o Brasil Ah, tu mais grande do mundo? Sim Quem passou com a mascaria? Por se acaso Sempre cuidado, sempre bem-vindo Ok, não quer sacar para a entrevista? Não é Ok Oh! Você me parece recordar Juguador do Brasil? É Vini 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 Olá Vini 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 E... Vini 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 Eu quero ser brasileiro, eu quero dois coisas que tenho que fazer para ser um verdadeiro brasileiro. Saber o futebol, futebol e toda a Malasia e a vida que tem brasileira. A cadeira, a cadeira, o movimento. Pode ensinar? A ver, com a mão, todos os dias. Está clavando, clavando, mais rápido. Brasileiro? Obrigado, cara. Vamos conhecer as amigas, vamos. Brasil? Não, Brasil. Toda a vida, Brasil. Hoje está zero. 3-0? 3-1. 3-1. De que parte do Brasil? São Paulo. São Paulo? Pertinho, sangue peruano, não? Eu tenho, meus papás são peruanos. Eu falo com a tua mamã, Aurina. Com a mamãe. Minha filha, mais linda do mundo. Hermosa. Esposo? Mais ou menos. Eu não quero, mas tá bom. Sim, obrigada. Ela te quer, não? Sim, sim. Ela disse, é como meu filho. É chiquito, mas lindo. Brasil! Brasil! Brasil é do mais grande do mundo ou não? Sim! Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Sim! E Brasil vai ganhar a Argentina? Sim! Seguro? Sim! Sim! 100%? Sim! Ok, Brasil. Uma pequena perguntinha. Peru vai ganhar o Mundial? Não está no Mundial? Não está no Mundial? Não está no Mundial? Não gosta que não está no Mundial. Peru não está? Não! Perdeu na Austrália! Seguro? Sim! Eu quero praticar meu português. Um portuguel. Um portuguel. Um portuguel. Um portuguel. Eu quero praticar. 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 Eu sou peruano, ué? Eu sou peruano, peruano. Brasil? Brasil. Brasil toda a vida. Doceiro. Fala ou não fala? Doceiro. Samba? Não. Caipirinha? Fegojada? Brasileira? Brasileira? Fico! Você pode ensinar o passeio? O passeio? Claro, claro! Ensinando o passeio! Vamos lá! Então! Desenrola! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! A manhã está mandando! Só isso? Não! Mais! Mais! Caras! Que coisa que eu preciso para ser um brasileiro? Eu quero convertir. Como religião, eu quero convertir em brasileiro. Que tocas? Samba no pé! Samba! Samba! Pode ensinar-me? Claro! E o samba? Não! Só toco! Brasileiro? Brasileiro? Brasileiro! Brasileiro? Brasil junto ao hexa. É o coração do Peru. Sempre! E os brasileiros? Riquíssimos! ... preuaros riquíssimos? Ou seja, eu sou riquíssimo? Que rico que sou, do mais grande igual que Brasil! Muito rico país! Muito rico! O Brasil! 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 Mais grande do mundo! Sim! Você é brasileiro? Não! Não! Última perguntinha! Última perguntinha! Você é soltera? Casada? Soltera! Solterinha? Demasiado! E você gosta de peruanos? Essa é uma grande dúvida! Por que dúvida? Por que? Brasileiros, pois! Brasileiros? Peruanos? Pero eles também... É... 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 Peruanos são caballeros! Caballeros! Para mim é incrível! Como assim? Como que? Abre a porta? Abre a porta! Não me lembro! Não me lembro! Paga a conta! Paga a conta! Paga a conta! Mostrito é o sábado! Mostrito? Gusta mostrito? Me encanta! Então se você gosta de mostrito, você gosta de meu amigo! Sim! Brasil! Brasil! Você joga ou não joga? Uruguaya! Não, brasileira! Quem vai jogar a final da Copa do Mundo? Quem vai jogar? Brasil contra quem? Eu acho que é Brasil e Peru! Brasil! Brasil! O que aconteceu? Ah... Eu acho que foi como uma partida testa aí! Brasil mais grande do mundo? Sim, claro! Mas hoje é Cameru mais grande do mundo? Não, não, não! Não é só uma partida! Não é como... Brasil? Não, eu não! Não, Brasil! Eu sou o Peruano! Cameru! Você tá rindo! Você tá rindo! Quem é o melhor jogador de todo o Brasil? Richarlison! Não! Todos os tempos! Todos os tempos! Lula! 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 Lula é o melhor jogador do Brasil de todos os tempos! Lula! Lula! É presidente? Sim! Lula é presidente! Lula! 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 Cara, quem é o mais rico do Peru? O ceviche! O ceviche! O ceviche! O ceviche! O ceviche! As peruanas também! Você tem o chocolate? Eu sou um homem cheio de chocolate! Muito sabroso! Muito sabroso! Muito sabroso demais! Pode provar? Não! Provadinho! Brasil? Oh! Brasil! Mais do mundo? Claro! Neymar! Neymar é o mais grande do mundo! Pelé! Brasil! Não! Brasil! Brasil! Seguro! Você parece Brasil Bamba! Brasil Bamba! Brasil Bamba! Eu sou brasileira! Baila Samba! Não! Bamba! Brasil Bamba! Brasil! Brasil! Toda a vida! Pra que sim meu amigo! Vamos ganhar o mundial! Mais grande do mundo! Mais grande do mundo! Uuuu! Era uma perdida! Amigo! Já passamos! Qual o problema? Camerun? É o grupo B! Era a gente da banca! Vamos ganhar o mundial! Você está despreciando Camerun? Um pouquinho! Um pouquinho! Um pouquinho! Não importa! Quem lhe importa Camerun? Camerun qualquer coisa! Brasil mais grande do mundo! Brasil já passou para o mundial! Agora que sim! Samba! 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 Brasil! Que passado! Ai muito triste! Tristeza! Tristeza! Não! Falta um pouquinho mais! Não! Não! Falta um pouquinho mais! Que fraceta! Rescience! Riqueza! 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 Da muito fraco! Brasil! Que acontecido! Que suceda! Que passada! Que passada! Rose! Você quer jogar? Eu? Eu sou muito ruim! Eu sou muito ruim! Em futebol sou muito ruim! Eu sou muito ruim! Então, eu vou jogar com você. Você quer jogar comigo? Bom, vamos! Eu vou jogar! A jogar! A jogar! Corta que eu vou jogar! Ei, cara! Que? Brasil está perdendo! Tristeza! Tristeza! Eu quero esquecer apenas! Ven! A samba! A samba! Você é brasileiro? Bamba! São Paulo, São Paulo! São Paulo, São Paulo! Rio de Janeiro, São Paulo! É namorado? Não! Melhor amigo, melhor amigo! Você tem namorado? Solteira! Claro que sim! Eu posso ser? Não! Peru, Brasil? Não amigo! É só pra gente exclusiva! Que? Gente exclusiva! O que significa isso? Exclusiva? Claro que sim! De mim? Não! De ninguém? De ninguém! Ok! Tá bom! Perú queria campeonar, não pudo! Perú nunca vai campeonar! Me queridos amigos, espero que hayan JONIDO! DE esta poderosa entrevista diseñada Para que você vea um pouco de bailezinho do Brasil Brasil, perdendo, um pouquinho tristinho Não importa, sabemos que vai chegar muito longe Não esquece que não tem que fazer nada Não comentem, não deixem seu like E não compartilha esta poderosa merca Eu sou Poli, detrás de cámaras está o grande, o único, o incomparable E o que muitas vezes me trolea F***n Ronix Será até uma próxima ocasião Vamos lá! Corta que me vou jogar Aí está minha filha Pia dinha, pia dinha, pia dinha Camerún